É algo muito lindo de ver que o Flamengo tem a base, porque antes a gente não teve base, a gente jogava sempre com meninos e era bem difícil você jogar com meninas, realmente sempre era mesclado num campeonato com meninos. E elas estão aqui, elas vão tomar café onde a gente toma, elas não vêm no dia a dia. É muito legal isso que o Rafa falou, às vezes eu chamo e falo para elas, tipo como que observam as coisas, é muito legal porque eu acho que a gente deve tomar o tempo. Eu me tomo o tempo, todo o tempo eu falo que sou a mais nova, Chica, Gaby, Carol, não sei, muita, Tuca, Chupetinha, Cris. Eu me tomo muito o tempo porque eu acho que elas são jogadoras incríveis e elas são o nosso futuro. E eu falo todos os dias, eu falo para a Chupetinha, meu, você tem que cuidar, tem que fazer as coisas certinho. Eu vou ver você na seleção principal, lembra disso.